Carinense A informação é o foco É um fruto do nosso trabalho desde o BN passado que a gente vem trabalhando nesse modelo de economia de zero com o dinheiro público onde no dia de hoje a gente faz um compromisso com a secretária em devolver em média de 1 milhão e 800 mil onde ela vai poder fazer a aquisição de duas ambulâncias que o valor de 405 mil completando até uma emenda do deputado Fernando Santana que deu 100 mil para cada ambulância nós estamos dando 205 mil para poder fazer essa aquisição nós sabemos que o município precisa está carente inclusive de ambulâncias e isso vem ajudar a população de Juazeiro e 1 milhão e 300 e poucos mil reais para fazer mais de 300 cirurgias eletivas que vai ajudar a filandar a fazer aquelas cirurgias que a população às vezes está esperando aí há seis meses, quatro meses, até um ano então isso a gente vem contribuindo desde a gestão passada onde devolvemos mais de 4 milhões e 300 mil para o combate ao Covid para pagamento de médicos para compra de materiais para ajudar a salvar a vida teve um período que devolvemos até mensal 200 mil todos os meses para ajudar na congelação de médicos que o município estava precisando naquele momento deixamos a vaidade até de fazer a mudança da Câmara naquele período de pandemia que entendemos que a necessidade para o dinheiro para a população seria melhor que no momento estavam precisando todos estavam nós todos estávamos na situação difícil precisando de todos os recursos possíveis para ajudar a salvar a vida do povo e com isso nós fizemos devolvendo mais de 4 milhões e 300 mil talvez seja um deputado estadual sem mandato ou até um federal se a gente procurar o que foi com o deputado estadual o que mais repassou o recurso naquele período do Covid o federal talvez não chegue a esse valor veja agora mesmo para a compra de duas ambulâncias o deputado está dando 100 mil a Câmara está contribuindo com 200 mil certo? porque tem outros o deputado Fernando Santana não pode deixar de elogiar que consegue muitos recursos mas para um presidente da Câmara fazer isso a gente não tem conhecimento até de outras Câmaras que devolvem mais de 6 milhões de reais com obras com tudo se a gente tivesse tirado o mandato completo nós estaríamos devolvendo aproximadamente 9 milhões de reais bom todos nós sabemos que a saúde ela é subfinanciada e que realmente os valores que nós recebemos eles não são suficientes para atender todas as demandas você tira por uma equipe de PSF onde a gente tem um custo mensal em torno de 50 a 60 mil a gente recebe do Ministério 7 mil reais então o município acaba aportando um valor muito alto para que a gente possa manter essas ações e aí esse ano no ano de 2022 já foi investido em saúde 31% de recursos próprios em torno de 100 milhões de reais quando a obrigação seria 50 milhões de reais e aí com certeza esse valor que está vindo da Câmara eu deixo aqui os nossos agradecimentos ao presidente Darlan e em nome dele toda a Câmara de Vereadores pela sensibilidade nós temos aí 313 pessoas que serão beneficiadas com cirurgias de ortopedia de urologia de amidalectomia então assim são cirurgias de média complexidade que serão realizadas no Hospital São Vicente de Barbália que é um hospital que nós temos licitação desde o início do ano prevista para ele e aí eram pessoas que realmente estavam necessitando desses procedimentos então a Secretaria de Saúde em nome do prefeito Gledson em nome de toda a equipe que está aqui Darlan o presidente Darlan agradece a sua sensibilidade com a Secretaria de Saúde e com certeza agora com mais duas ambulâncias porque hoje a gente as nossas ambulâncias são todas tipo A essas são duas ambulâncias tipo B semi-UTI e a gente sabe que quando a gente vai transferir um paciente para Fortaleza a gente precisa de condições melhores em virtude das estradas um carro mais alto maior, melhor com certeza vai dar melhores condições para os nossos usuários e também para os nossos motoristas que conduzem esses pacientes no fim do que a gente precisa de novo a gente precisa